No estádio Genevino da Fonseca, em Catalão, craque e Atlético. Começo do jogo, aos dois minutos, Joio Soncruza e Marcão faz o gol. 1 a 0 para o Atlético. Na sequência, Danilinho cobra escanteio e a bola leva perigo. Mais uma vez jogada de Danilinho, cobrança de falta e o goleiro Márcio afasta o perigo. Na sequência, Dida cruza, o goleiro Márcio defende. André Leonel recebe, bate para fora. O lateral Dida tenta, chute de longe, a bola passou perto. Aos 28 minutos, Cleitinho, bola no travessão, quase o primeiro do craque. Cobrança de escanteio para o Atlético e Pituca aparece. E faz de cabeça o segundo do Atlético, 2 a 0. No finalzinho do primeiro tempo, Danilinho cobra escanteio e Luciano desconta. Final do primeiro tempo, craque 1, Atlético 2. Começo do segundo tempo, Henrique sai errado. Marcão fica com a bola e faz um golaço. Márcio, o segundo dele, o terceiro do Atlético. Atlético 3, craque 1. João Vitor, cabeçada e Márcio faz ótima defesa. De bola parada, Dida bate a falta nas mãos do goleiro Márcio. E o Gilson sobe de cabeça. A bola passa perto do goleiro Fernando. Contra-ataque do Atlético aos 42 minutos do segundo tempo. Joilson joga na área. Juninho tenta, mas a bola sobra para Paulinho, que faz o quarto do Atlético. Final em catalão, craque 1, Atlético 4.